O Rácio de Solvabilidade Regulamentar do Sistema Bancário Angolano caiu 2,4 pontos percentuais para 20,80% em março deste ano, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo BNA. Entre os indicadores de solidez do sistema, realça-se a redução das rentabilidades do ativo e do capital próprio em 0,49 pontos percentuais e 2,42 pontos percentuais para 1,80% e 21,30%, respectivamente. A linha de crédito do Deutsche Bank, sucursal em Espanha, foi reduzida a um valor mínimo de contrato de importação, fixado em 5 milhões de euros, contra os anteriores 10 milhões de euros. De acordo com os termos da negociação, tornam-se elegíveis a financiamento, com um valor mínimo de 5 milhões de euros, apenas contratos de importação provenientes de Espanha, com a possibilidade de inclusão de outros países como a Alemanha e a Itália, sendo que o valor mínimo dos contratos para os restantes países mantém-se em 10 milhões de euros. A linha de crédito do Deutsche Bank é uma solução de concessão de crédito à importação e exportação no âmbito de um acordo celebrado entre o Banco de Desenvolvimento de Angola, o Deutsche Bank e o Governo de Angola. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações, situando-se nos 652,144 para o dólar e nos 796,188 para o euro. As cotações do petróleo começaram as negociações em queda nesta quarta-feira, devido a uma subida dos inventários da commodity nos Estados Unidos da América. Até ao meio-dia de hoje, no mercado de Londres, o barril de Brents dia 1,56% para 67,6 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque, o WTI recuava 1,66% para os 64,4 dólares. A pressionar os preços tiveram também os progressos para a retoma de um acordo entre os Estados Unidos da América e o Irão, que restringe o desenvolvimento de armas nucleares no Irão, podendo representar a retirada gradual de sanções sobre o país asiático, o que aumentaria a oferta de petróleo. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo em segundo a negociar nos 687,8 dólares e o feijão apresentou uma descida de menos 0,11% para se fixar nos 53,8 dólares. As bolsas europeias registavam até ao meio-dia de hoje quedas em todos os mercados acionistas, devido às notícias de subida de novos casos da Covid-19 em alguns países, o que esteve a preocupar os investidores. O Eurostox, índice de referência para a Europa, que agrega as 600 maiores cotadas da região, desvalorizava menos 1,11% para os 438,12 pontos, num dia em que o Instituto de Estatística do Reino Unido anunciou uma subida homóloga da inflação de 1,5% em abril face aos 0,7% de março. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto